E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ E galera, eu trago pra vocês hoje as minhas impressões sobre a beta aberta do jogo, né? Então foi disponibilizado a beta É como eu disse, né? Eu vou começar falando aqui dos problemas da beta Pra depois a gente entrar nas impressões mesmo Eu acho que vale a pena ser recapitulado o que aconteceu Justamente porque é algo que não dá pra você esquecer E no Xbox One, principalmente, não teve uma correção Não teve uma retratação, talvez, da beta Como aconteceu no PS4 Então pra quem tá meio que na lua, meio aéreo, nos últimos dias Rolou a beta esse final de semana A beta passou por diversos problemas Sendo estes... Desconexão com o servidor Quedas de partida Buscas infinitas, que foi o principal problema E os jogos crachando Tanto no Xbox One como no PS4 Eu testei nas duas plataformas E, assim, em alguns momentos o One tava melhor que o PS4 E vice-versa O que aconteceu no último dia Foi que, aparentemente, eles conseguiram resolver o problema no PS4 Então a conexão ficou muito mais sólida Embora a queda ainda existisse A gente tava dentro do padrão que eu considero Um padrão normal Mas a versão de One, eles não conseguiram reparar Nem até o último dia do lançamento Então foi uma beta de altos e baixos A galera do acesso antecipado praticamente não conseguiu Usufruir da beta Gente ali no acesso antecipado No Xbox One Que não tinha feito a pré-venda Conseguiu jogar Então teve uma série de problemas Se eles propuseram acesso antecipado E, ao mesmo tempo, não conseguiram fazer com que a galera jogasse aquilo Que a gente que não fez a pré-venda jogasse Foi complicado aquilo ali Foi algo que ficou feio E até perdeu a credibilidade na empresa Porque se você promete uma exclusividade Pra galera da pré-venda Você não pode fazer algo assim Ou deixar uma brecha dessa dimensão na versão de One No PS4 já foi mais contido E eu acredito que, por isso, que a versão de PS4 no primeiro dia Estava mais estável A partir do momento que abriu pra Open Beta E até mesmo ali ao decorrer do dia Começou a dar muito problema também no PS4 O PS4 enfrentou duas manutenções Então já começou dentro de uma manutenção de manhã E de noite ele enfrentou uma outra manutenção Junto com a versão de One Então rolou uma manutenção pras duas E uma manutenção apenas na versão de PS4 Sendo que a plataforma da Sony Pegou duas manutenções em menos de 24 horas O que eu considero um absurdo Sendo uma delas o cara acordou pra jogar o jogo E toma manutenção Então foi toda uma situação Complicadíssima Tomou dimensões, tomou proporções Tão grandes que eles vão fazer uma extensão nessa beta Em algum momento Antes do jogo ser lançado É claro, de 24 horas adicionais O que fica na minha cabeça São as melhorias pra versão de One E principalmente também a versão de PC Que eu tô com medo muito grande Do que eles vão fazer com a versão PC É lógico que a gente tem que ter uma certa esperança Que a próxima beta Ela consiga rodar bom E o jogo final também consiga rodar De uma forma boa Desde o seu lançamento Porque quem faz a pré-venda Não quer ficar esperando um mês Até que eles arrumem servidores É claro que no jogo final Sim, você terá conteúdo offline Seja ele história, modo arcade E tudo, modo versus também local Vai ter tudo isso no jogo final Apenas na beta Que era apenas online Pra quem tá perguntando Então, o que que foi essa beta? Já saindo um pouquinho da questão da conexão em si Pra ir pra beta A beta, ela deixou a gente testar Modos online apenas Que seriam o que? Seriam as partidas mundiais Tanto partidas mundiais casuais Como partidas mundiais ranqueadas Você também tinha nessa beta Um tutorial bem extenso do jogo Um tutorial mesmo Muito bem feito Onde ele te explica Todas as mecânicas Tudo que você precisa saber O canal de replays Onde você pode ver Replays da produtora Os seus próprios replays Replays também principais do jogo É um canal bem legal E também os rankings gerais Dos personagens E claro que você também tinha como Utilizar as sessões ali Entrar em várias sessões E eu acredito que a quantidade de sessões Oferecidas para o Brasil Nesta beta Foi uma quantidade muito boa de sessões Então sempre tinha uma sessão disponível No Brasil Até no PS4 Onde a beta encheu mais No Xbox One Ela estava mais vazia Nos servidores BR Pelo que eu testei E você tinha ainda salas Para que você possa entrar Então eu achei que as salas Eles acertaram a quantidade delas Até porque para quem não jogou A beta fechada Como é que funciona esse jogo? Eles tem vários servidores Dentro de cada servidor Existem salas com limite De até 64 pessoas Na beta Por questões de lotação Eles até em algum momento Reduziram o número de salas Então deu uma catástrofe maior Essa beta aberta Ela estava até melhor que a fechada No Xbox One Ao menos que foi onde eu testei E eles reduziram a capacidade Justamente para dar uma certa conexão Mais sólida O que na beta fechada Não funcionou muito bem Acabou saindo pela culatra É claro Pelo menos nessa beta aqui A beta Eles não precisaram fazer isso Para solidificar a conexão Então tudo o que me leva a crer É que o grande problema Seja A questão de superlotação De servidores Servidores não estão aguentando Aquela superlotação Porque como eu disse Nessas salas Você aceita as partidas E mesmo com O carregamento absurdo Que estava no One No PS4 também Até um certo tempo Mesmo com tudo isso Quando a partida começava A conexão era muito lisa O jogo tem Um certo contador Ali de delay Ou seja Contador do seu input No controle para o jogo Ou seja O tempo de resposta De você apertar um botão E o personagem negro Do jogo reagir Ele tem esse contador E mesmo quando o contador Estava alto As partidas Estavam completamente Jogáveis Em uma live de 6 horas Que eu fiz no canal Foram apenas 2 ou 3 partidas Que eu achei Que a conexão Estava afetando Um pouco E ainda assim Estava jogável Nada no nível De Naruto Storm 4 E claro Até é feio A gente comparar ele Com o Fighters Porque mesmo o Fighters Tendo todos esses problemas A conexão da luta É muito boa Não chega De aqueles delays Absurdos Que você vai reparar Ali né Toda hora Como o Storm 4 No Xbox One E também Ele em algumas partidas No PS4 Pelo que eu testei É claro Mas é como eu falei Eu espero que eles Tragam uma experiência Sólida Em todas as plataformas Que não façam Que nem o Storm 4 Onde no PC Você não acha ninguém No Xbox One A conexão Está uma bela De uma porcaria E no PS4 Funciona ali Razoavelmente bem Não tá Meu Deus do céu Dragon Ball Fighters Em termos de Conexão de luta em si Mas funciona bem E acaba que a gente Resume todo o problema Da conexão No matchmaking Em si Mas como tá o jogo Foram aqui Quase 10 minutos Falando de conexão Mas eu acho que é necessário A gente tem que pegar No pé deles mesmo Mas como que tá o jogo em si O jogo em si Eu considero que ele seja Um híbrido Entre o que é casual E o que é hardcore O que a gente tem De jogo casual aqui Seria o que? Seria sistema de combo Então o sistema de combo Ele é muito simples De ser utilizado Eu me refiro Aos combos base mesmo Tipo Você tem ali Um combo leve Um combo médio E um combo pesado Se assemelha bastante A outros jogos de luta A grande diferença É que você consegue Dar uma sequência inteira Ali no combo leve Uma sequência inteira No seu combo médio E também dar dois hits Ali sem maiores dificuldades No seu combo pesado Então o combo pesado Ele mais serve Como uma forma De você repelir E afastar esse oponente Existe uma sequência Mais complexa Que eles ensinam No tutorial Mas ainda assim Não é nada Meu Deus do céu Que é uma sequência Onde você aperta O leve Depois o médio Depois o pesado E depois o blast Então é uma sequência Um pouco mais elaborada Você também tem um botão Somente para blast O que não acontece Em outros jogos de luta E tal Mas Fighters Tem essa mecânica E um agarre diferenciado Este agarre diferenciado Ele mais funciona Como uma espécie De forma de você abrir O combo E claro Funcionando como um agarre No sentido de que Você consegue quebrar A defesa do oponente Você também tem Uma espécie de dash No jogo Que facilita na hora De se aproximar Do oponente Mas a dash Se você conseguir rebatê-la É bem fácil Ela não se torna Algo apelão E claro É um jogo baseado Em tag team Então você pode Chamar os seus aliados E também fazer com que Os seus aliados Troquem de lugar com você Ou seja A troca de personagens Está disponível Como a gente viu Nas informações É claro E na própria beta Então você tem No core do jogo Esse sistema Também existe um sistema De invocação Do Sheilong Que apesar de que Eu pensava que ficaria Algo apelativo Na prática No online Isso praticamente Não acontece Ao menos na beta Tem live de 6 horas Só jogando no PS4 Não teve nenhuma partida Que o cara invocou O Sheilong Então não é uma mecânica Que de certa forma Ela é apelativa A invocação do Sheilong Se constitui Em você juntar As esferas do dragão Elas são juntadas Fazendo combos Mesmo Combos grandes E a forma mais fácil De juntar É utilizando o combo Neutro No quadrado Ou no X Do Xbox One Então você fica apertando Aquele combo neutro Lá dando os 6 ou 7 hits Desse combo Uma esfera É capturada E para ativar O Sheilong Então além de você Precisar Capturar as esferas Para ativá-lo Você precisa de 7 barras De Ki E dar um combo Também no quadrado Neutro Ou X Neutro E entrar aí Com o Sheilong Então na finalização Desse combo Com 7 barras De Ki Você vai invocar O Sheilong E ele poderá fazer Alguns pedidos Para você Que são 4 pedidos Que ele te dá Um exemplo De um pedido Seria Ele te devolver Aquele raiozinho O sparking Que o jogo tem Que é uma mecânica Bem interessante Já vou entrar em detalhes Também rever um aliado É recuperar a vida azul Dos seus personagens E tudo Então tem 4 opções Ali 4 pedidos Que você pode fazer Como é difícil De pegar o Sheilong Eu imagino que isso Não dê problema no jogo Pelo menos Na minha experiência Não dê problema E ele funciona Nas partidas ranqueadas Apesar do que eu estava imaginando Então ele funciona Tanto na casual Como nas partidas ranqueadas A mecânica do sparking Que é aquele raiozinho Que é um power up Ela é o que? É você dar É uma certa Um certo boost No seu personagem Ou seja Ele vai dar mais dano Mas principalmente É você recuperar a vida De uma forma muito mais rápida O fighters trabalha Com uma barra azul De vida Então dependendo do seu dano Na forma normal mesmo Você consegue trocar Para um outro personagem E esse personagem Ficar recuperando a vida Dentro daquele dano Que ele acabou de levar Que é uma barrinha azul Coisa que acontece Em jogos de luta tag team Só que com o sparking Essa recuperação Ela é automática Então você utiliza o sparking E ele vai ficar recuperando Automaticamente Mesmo aquele personagem Estando como principal ali E não estando de escanteio Ali recuperando Como funciona nos tag teams Então você tem também Essa opção O sparking É uma forma De você também Balancear o jogo Equilibrar o jogo E deixá-lo interessante Então mesmo que você Esteja ali perdendo Mesmo que você esteja ali Na última O sparking Ele pode te salvar Por que? Porque a duração Desse raio Ela vai variar De acordo com A vida Dos seus personagens Ou seja Se você tiver ali Três personagens A duração vai ser A menor duração possível Se você tiver Dois personagens A duração vai ser média E se você tiver Um personagem apenas Ou seja Ser o único do time Você vai ter uma duração Muito maior Então vai tudo Da estratégia do cara As vezes Vale muito mais a pena Você esperar Para utilizar no último Que era como eu fiz Em muitas partidas Mas existem outros casos Também Que você toma um dano Tão grande de um especial Mesmo você estando Com dois ou com três As vezes compensa Utilizar o sparking Para não perder Tal personagem Mesmo que a duração dele Vai ser inferior A outros personagens Então é tudo Uma questão De estratégia Nesse jogo aqui Então ao mesmo tempo Que o sistema de combos É muito simplório É muito simples Tudo conecta muito bem Aqui Então ele abre Muitas gamas Os conceitos gerais Do jogo As mecânicas gerais São bem complexas Até Então vai exigir Principalmente para quem Não está acostumado Com jogos de luta Mais hardcore Vai exigir Um período de adaptação Não é nada de outro mundo Mas são mecânicas Que são implementadas Em outros jogos de luta Como por exemplo Uma mecânica De counter E reflexão De um ataque Tudo Você também consegue Refletir os ataques Com o oponente O que é bem legal também Refletir também Os próprios lagares Então tem certas mecânicas No jogo Que você conseguindo Pegá-las Vai dar uma Certa gama Vai dar uma certa Variedade Para um jogo Que aparenta ser simples Que é bem impressionante Que eu até fiquei assim E não acreditei No que eu estava vendo Embora o sistema de combos Seja simplório No sentido de que São muito fáceis De serem feitos A grande gama de combos Vai ser em você Misturar agarres Misturar A mecânica do teletransporte Que você também tem A mecânica também Do soco Que Gastam um certo ki ali Que você também dá E tudo Então tudo eles tentaram Dar uma certa Um dano colateral Ou seja Se você erra Um ataque poderoso Você vai Ficar ali Um certo tempo Estando bem visível Aos oponentes Sim Existem alguns ataques Ali que tem um certo Problema de desbalanceamento Que eu já vou entrar Nisso aí Um pouquinho mais na frente No vídeo Mas ainda assim Tudo parece ser punível Então se você erra Um dash Esse dash pode ser punível Se você As vezes erra Um especial O oponente Ele pode também Punir isso Eles tentaram fazer De uma forma Que até mesmo Aquelas coisas Mais apelonas Elas tenham Um ponto fraco Tem uma forma De você vencer Aquilo ali De certa forma Então é tudo Muito bem pensado No sentido de Tentar trazer O melhor balanceamento Possível É como eu disse Balanceamento Ele é uma questão Relativa Então pra produtora Trazer pra você Um jogo balanceado Não existe essa coisa De balanceamento Definitivo Os jogos tem Desbalanceamento Em algum tipo De nível E isso ele deve Ser corrigido De acordo Com as atualizações Mensais Ou então De 15 em 15 dias Que a produtora Vai fazendo Em um certo Período De tempo Na beta do Fighters Eu consegui ver Alguns personagens Que são bastante apelões Que tem poderes Que pegam muito rápido Danos absurdos Vide o Gohan Dando danos absurdos Nos personagens Aquele Kamehameha Que ele dá Que é o Meteórico dele Dá um dano Muito grande Então eu consegui Ver isso De uma forma Muito clara Nesta beta Pontos onde eles Podem trabalhar Mas ainda assim Mesmo com toda Essa apelação Existe uma forma De você quebrar Tais ataques É claro que Certas pessoas Que ficam ali Espamando toda hora Se torna chato E tudo Mas você se tornando Um pouco mais defensivo Você consegue sair Então mesmo Então mesmo com Esse certo desbalanceamento Em certos movimentos E tudo Ainda tem Uma forma De você sair Então eu acho Que se eles conseguirem Ali fazer updates Frequentes A experiência de jogo Seja excelente No online Coisa que Em nenhum outro jogo De anime Eu sequer É cogitei na possibilidade Então é muito promissor Claro que É como eu falei Precisa ser dado O suporte O jogo em si Como eu falei Ele está muito bom Ele está muito frenético É uma coisa muito rápida É tanto para casual Como para hardcore Realmente Eu mesmo Que sou fã de jogos De luta mais casuais E hardcores Eu me senti em casa Nesse jogo Eu achei muito bom Ele tem uma identidade Própria também Então Como simples Mas ao mesmo tempo Na hora de executar Certos movimentos Certos especiais Como os supers normais Que não tiram barra de ki Ou então os ataques meteóricos Que vão tirar Uma quantidade de barra de ki Bem maior Tipo 3 Ou um ataque apenas ali Que dá uma barra de ki Tudo Mesmo com isso Que precisa de meia lua E tudo Não é um jogo Que meu Deus do céu O cara que pegou ali O videogame Ou então pegou O jogo Nunca jogou um jogo De luta hardcore Ele não vai conseguir jogar Sim ele vai conseguir Tanto que eles planejaram Todos os ataques Na meia lua Não existe nada Super viajado Para ser feito no controle Como por exemplo Tekken 7 da vida Tekken 7 Para quem já viu Os movilists Certos movimentos São bem complicados De aplicação Tendo que você fazer Várias meia luas Dar um tempo Até para aquele combo Ser executado Então eles tentaram Fazer o jogo Acessível Se eu acho isso ruim Eu não acredito que seja Mas claro que quem estava Esperando O Dragon Ball Que virasse extremamente Hardcore Não é o caso Desse jogo aqui Ele é Uma coisa híbrida E assim como Foi divulgado Nas entrevistas Da Tomoko Hiroki Que é a produtora do jogo Deram a entender Ele é um jogo Que tenta abraçar Ambos os públicos A beta deixou isso Bem claro Para mim É lógico que Tem umas propagandas Que dão a entender Que é uma coisa mais complexa Algumas opiniões Pela internet É fora Que também dão a entender Que é um jogo Extremamente complexo Sendo que na verdade Ele não é A complexidade do Fighters Se diz respeito A o que você vai fazer Com mecânicas simples Entendeu? Então as mecânicas simples Ali são planejadas Com o objetivo maior De você conseguir Utilizar outros poderes Outras habilidades Que o jogo vai te proporcionar Então é muito fácil De você fazer um combo grande E tudo O que eu vi de problema Também Em relação A acessibilidade em si do jogo É que a facilidade Ela atrai Os combos grandes Então existem muitos combos Ali que Tiram vida demais O dano em si De certos movimentos Eu acredito que eles Podem ser alterados E tudo Então mesmo que exista Uma forma ali De você defender As vezes quando você Não consegue defender Dependendo ali De como o cara Conecta os combos Faz um combo gigantesco Que não dá nem reação Fora que em muitos momentos A gente fica preso Ali na parede Então o jogo Ele tem uma mecânica De counter ali Mas não é um counter Tipo Killer Instinct Como a gente vê lá De quebrar um combo No meio Não é algo assim O que eu acharia Que seria interessante Desse jogo Seria um combo Naquele sentido ali Não sei se ia mesclar Muito bem Com a proposta do jogo Mas os combo breakers Do Killer Instinct Seria uma opção legal De você impedir Esses combos Muito grandes Ainda assim Eles podem se solucionar De outras maneiras Por exemplo Dando ali Uma chance Do personagem Que está levando dano Defender em algumas conexões Do combo E tudo Que em alguns momentos Ali na beta Eu acabei não vendo Então são tudo questões Que a gente já está Indo para um campo De coisas mais complexas Que eles podem muito bem Resolver no jogo final Na versão final Já estiver um pouco melhor Porque eles usam sim Dados de beta Para a versão final Ou até mesmo No mês ali De lançamento Eles vão corrigindo Aos poucos Tais problemas Que existem No mais A minha experiência Com o jogo Isso tudo Jogando de lado Problemas de matchmaking Quedas Desconexão Crashes e tudo Na conexão geral Na partida E tudo Foi uma experiência Muito boa É um jogo Muito viciante Eu consigo recomendar É um jogo Que eu consigo recomendar Sem medo Para a galera Que é fã de Dragon Ball É um jogo Para quem é fã Que é essencial E para quem não é fã Eu recomendo também Dar uma chance Para o jogo Porque é um jogo legal É um jogo divertido E tudo Claro que As edições do jogo Estão caras no Brasil Tipo tem edição de 400 450 Nem recomendo Que a galera Compre tais edições Mas o jogo em si Está 250 Então você tem a opção Também De comprar A versão base Mesmo que esteja caro Galera Ah não vale 250 Realmente Eu acredito que jogo algum Nos tempos de hoje Vala esse preço Vai valer 250 reais Não creio nisso Entendeu Eu não acho que jogo algum Vai valer esse preço Então é muito injusto Às vezes a gente julgar Esse preço da versão base Porque todos os jogos Estão aí tendo esse preço Ou no máximo ali Uns 200 reais O que é um preço Que Para muitos brasileiros Não é acessível Então ainda assim Ainda com essa questão Do preço Se você é fã Não quiser esperar Uma redução de preço Está valendo a pena É claro que O preço das edições Mais elaboradas A Ultimate E a Fighters Edition É um preço absurdo Que eu não recomendo Para ninguém É uma forma De você lesar O consumidor E sim Esses preços Eles poderiam Estar mais acessíveis A Bandai Poderia negociar Assim como O preço do jogo base Também 250 está dentro Do que a gente Considera Normal Dentro das altas Taxas tributárias Brasileiras Mas ainda assim Poderia haver Uma negociação Para pelo menos Na mídia digital Eles reduzissem O preço para 200 Coisa que a Ubisoft Consegue fazer Com as suas mídias digitais E a própria Bethesda Também Que até um tempo Não fazia Então tem essa coisa Da negociação Lógico que não dá Para a gente também Criticar tanto A companhia E tudo Porque velho É muita coisa No Brasil em si No caso da versão base As versões elaboradas Como eu disse É outros 500 Porque está assim Super faturado Se você quer Uma edição dessas Eu recomendo Pegar o jogo Na live Ou PSN Americana Onde você ainda Tem essa opção Na Steam O jogo está mais barato Mas ainda assim Dependendo Da quantia Que você quer pagar Também não vale a pena Até porque É um preço 300 reais A edição Ultimate 200 e pouco A edição Fighters É um preço Que na Steam É considerado caro Então ainda assim Não é o melhor preço Está um preço Que poderia ser reduzido E tudo O preço da versão base Na Steam Está dentro Do que a gente Considera normal Na Steam Então ao menos A base da Steam Eu consigo também Recomendar Então são Problemas que existem aqui Mas o jogo em si Avaliando o jogo Só Sem custo benefício Sem nada Só o jogo É um jogo Que eu acredito Que tem tudo Para ser um dos Grandes jogos De Dragon Ball No coração das pessoas É um jogo Muito frenético É um jogo Muito divertido Você se empolga Você sua Nas partidas Você fica maluco Tentando jogar Então é bem legal E ele dá essa coisa Então mesmo Nas partidas Que você está apanhando Você consegue ter Uma reação Com o inimigo Você consegue Às vezes até virar Então na live Que eu fiz aqui no canal Teve um monte de virada Então é bem legal Cara É bem divertido Eu recomendo Que vai ter Esse teste agora Essa extensão da beta Se vocês conseguirem jogar Eu recomendo Para quem não Conseguiu testar E claro A gente espera Que a Bandai Arrume essa conexão Porque todos nós Sabemos Que nem todo mundo Tem tempo Para ficar o dia inteiro Procurando uma única partida Ou às vezes Nem entrando No servidor Então é isso Acredito que eu teria falado Tudo que eu queria falar A respeito da beta Que venha O jogo final Achei que foi uma beta Em termos assim Do jogo em si Muito boa Só que Falta A conexão Foi uma verdadeira catástrofe Justamente pela conexão E eu espero que No mínimo Eles se retratem Quanto a isso Lance um jogo No day one Com uma conexão boa E tudo Porque só ficar falando Que vai resolver E não resolver Ou resolver o problema Parcialmente Ou seja Ah no PS4 Tá bom E aqui no Xbox One Ah tá um lixo aqui Deixa o pessoal Jogar esse lixo aqui Sendo que nem Qualquer outro jogo Não é dessa forma Isso na minha opinião Não é solução Nem aqui Nem na China Entendeu Então é isso que eu penso No mais galera É isso Um grande abraço A todos vocês Vou ficando por aqui E até o próximo jovens Fui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Aplausos Ah! Ahhh! Aaaaah! RIP! RIP! Dexter, 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 dexter! Legenda Adriana Zanotto